Go, 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 shawty, it's your birthday, we're gonna party like it's your birthday, we're gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí rapaziada, beleza? Hoje é Pokémon GO, moleque! Vamos lá, vamos conhecer o que faz e o que, pra que servem cada um dos itens de Pokémon GO, moleque! Então vamos lá, vamos começar por um dos mais importantes, acredito que o mais importante é a Pokéball! Pokéball rapaziada, essa daqui, essa que tá do meu ladinho aqui ó, isso aí, Pokéball, e é o seguinte rapaziada, Pokéball serve pra capturar os Pokémon selvagens Que você encontra pelo caminho aí no seu rolê, no seu dia a dia, encontrou Pokémon selvagem na sua frente, joga Pokéball lá pra capturar eles Mas cuidado, eles podem fugir porque eles são muito selvagens O segundo item é o incenso mano, o incenso serve para você poder atrair Pokémons ao seu redor Durante 30 minutos mano, é muito importante, vai ser muito usado Durante 30 minutos você andando por um caminho, você vai ter seu incenso rodando ao redor do seu boneco E aí você vai atrair Pokémons, muitos Pokémons ao seu redor rapaziada Capture todos mano, não brinque em serviço O outro item é o ovo Lucky, é o seguinte, o Lucky te dá sorte pra ganhar o dobro de XP por 30 minutos O XP aumenta o nível do seu perfil, do seu boneco né, do Ash no caso né, não dos seus Pokémons Ou dos, é, 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 dos Pokémons que você capturou, dos Pokémons que você vai lutar, não tem nada a ver Ele aumenta o XP do seu boneco, do seu perfil pra poder liberar algumas coisas do jogo logo mais você vai saber também O Lure Modeling é o seguinte, é um módulo que atrai Pokémon Ele basicamente funciona como o incenso, mas é um pouco diferente Ele funciona para você colocar em Pokestops, em Pokestops e funciona durante 30 minutos E ele atrai Pokémons pra esses locais Então em Pokestops você vai achar muito isso Os caras vão lançar ali os módulos pra poder atrair Pokémons Mas a diferença é o seguinte, ele não vai pra você Se você colocar, ele atrai Pokémon naquele lugar Mas não necessariamente só pra você Qualquer pessoa que estiver próximo vai se aproveitar também dos módulos Então, muita gente já tá virando isso aí um comércio também Dizem que o McDonald's tá fazendo uma parceria com o Pokémon GO Pra poder transformar os McDonald's, as lojas, em Pokestops E poder colocar ali, eles vão colocar os Lure Modules Pra poder chamar a galera pra lá, encher de gente em volta do McDonald's E com isso aí, fazer com que a galera acabe comendo lá, bebendo Então, consumindo lá também, por durante pelo menos aí 30 minutos Que a galera vai tá querendo capturar os Pokémons que estão por lá também Imagina, o dia inteiro de Lure Modules, mano Cê é louco, é só parar no McDonald's Cê vai capturar tudo, mano, cê é louco É muito louco E aí isso daí vai virar muito, vai ser muito bacana O outro item é Incubadora Esse item é muito importante também, rapaziada Como eu disse aí nos vídeos anteriores, ela dura aí por três vezes Por três oportunidades você vai poder chocar ovos Isso mesmo, essa é a função dele Você vai poder chocar ovos pra poder criar novos Pokémons De repente liberar novos tipos de Pokémons Você vai, colocou o ovo na Incubadora Vai começar a girar um conômetro de quilometragem Conforme você vai andando, você vai se movimentando na cidade No local que você está Você vai girando o quilometragem E atingindo a quilometragem daquele ovo na Incubadora Você vai liberar um Pokémon Choca ali E é aleatório, rapaziada O outro item é a Mochila E você pode criar, aumentar ela Ter um upgrade pra levar 50 itens na mochila É muito importante isso daí, rapaziada Tanto quanto o Pokémon Storage Pra você aumentar aí pra 50 a quantidade de Pokémons Que você vai poder levar na mochila Você vai poder levar 100 Pokémons na mochila Então você vai poder ter a oportunidade de aumentar Fazer um upgrade na mochila ou no Pokémon Storage Pra você levar mais itens ou mais Pokémons, rapaziada E aí o último item aqui nessa lista, aqui nessa tela É as moedas São as moedas Você compra as moedas como em qualquer jogo aí Como Clash of Clans, Clash Royale Ou qualquer outro jogo aí que você compra dentro do jogo Você baixa gratuitamente E gasta dinheiro no jogo pra melhorar Ou pra aumentar a possibilidade de crescer Isso daí você vai comprar Apenas ligando a sua conta a um cartão de crédito Pra fazer compras Ou resgatando códigos, né rapaziada Isso daí você também pode ganhar As moedas você pode ganhar também Sendo líder de ginásio E aí a importância de você poder ser líder de ginásio Ganhou a liderança do ginásio Depois de 24 horas, se não me engano Completou 24 horas Você ganha moedas por estar como líder no ginásio, rapaziada Muito importante, né E aí por último, mas não tão Não menos importante São os Stardust e as Kains E como eu disse lá atrás Em alguns vídeos também Elas servem para aumentar o poder Do seu Pokémon Ou evoluí-lo Então isso daí você vai ganhar Os Stardust Nas Pokestops E os Kains Você vai ganhar Ao conseguir transferir pro professor Um Pokémon Então transferir um Pokémon Um Pokémon Um Pikachu Você vai ganhar Kendi de Pikachu Então se você tiver um outro Pikachu Esse Kendi vai ser transferido Para esse Pokémon, rapaziada Então sempre que você transferir um Pokémon As Kends daquela Daquele Pokémon Serão transferidas para o outro Pokémon Do mesmo tipo E aí você acumulando Pode evoluir Ou aumentar o CP Do seu Pokémon Rapaziada Estes for... Essas foram as explicações A respeito Dos itens Que você tem Em Pokémon GO Espero que tenha ajudado vocês Para começar daquele jeito Então vamos lá Vamos que vamos Pokémon GO A nova febre E rapaziada O negócio está louco O mundo todo jogando Pokémon GO Moleque Então é isso daí Espero que tenham curtido Se você curtiu Já compartilha com seus amigos No Facebook No WhatsApp Sabe aquele grupo do Facebook De Pokémon GO Que você criou Que você conhece Compartilha lá esse vídeo também Vai ajudar muito o canal E vai ajudar muito a galera também Beleza? Então é isso daí Se inscreve no canal Se você é novo no canal E deixa aquele like Não me venham com papagaiadas É nóis Fui